Olha quem chegou aqui no canal Chaves FC Gamer Placa de captura da Ugreen Exclusive, compramos na Aliexpress Quer saber mais? Vem com a gente Pessoal, e a parada aqui é o seguinte Comprei na Aliexpress Depois eu vou deixar as informações todas aí Como é que tá, como é que foi a compra Quanto é que custou, quanto tempo que durou Quem foi o fornecedor, certo? De antemão, veio diretamente da loja oficial da Ugreen Certo? Ugreen Não sei como é que vai sair aí pra vocês Se sai de cabeça pra baixo Mas é da marca Ugreen, loja oficial da Ugreen Beleza? E aqui não tem papo na língua não Ó, acabou de chegar agora Não sei nada dela A gente vai descobrir aqui agora, lendo as informações Pra poder passar pra vocês As dúvidas que vocês tiverem Deixem aí no comentário Como eu também tenho algumas dúvidas Mas aí eu vou aprendendo com vocês A gente vai tirando as dúvidas Quem tiver na dúvida ainda qual placa de captura compra Vamos tirar sua dúvida agora Como a gente também Se vai precisar comprar outra Não sabemos, então tem que fazer os testes Beleza? Vem com a gente no box Ó a menininha Ó a menininha Produto da Ugreen HD Video Capture Car Lembra? Nós falamos em inglês Falamos em inglês Ó Tá aqui a bichona Tá dando pra ver daí? Editor? Ô Pathy Dá o foco, Pathy Dá o foco aí na menina Que isso aqui no PC não, ô Pathy Embalagem Muito obrigado O Green mandou tudo embaladinho Tudo bonitinho E aí tá a menina Ó Gira Opa Erro Caiu Ela é uma placa de captura HD Video Capture Car Plug and Play Full HD 1080p 60Hz De taxa Só que a gente não sabe aqui Tá vendo aqui, pessoal? Ó Aqui embaixo Ela é 1080 Mas 60Hz O que é que acontece? O nosso monitor da LG Depois confere Eu vou deixar o card aqui Aqui Ó Ô Pathy Bota aqui, viu Pathy O cardzinho Pra o pessoal ver O monitor aí Da Cheve do C Games O unboxing Quem tiver com dúvida Aqui a gente tira a dúvida A gente fala a verdade Certo? Na bancada da Cheve do C Games O vizinho O vizinho tá olhando ali Pra ver se eu tô gravando O vizinho ficou Bodega de olho Vai embora Beleza Galera Qual é a nossa dúvida aqui Pra saber se ela Trava Se ela esquenta Se é uma placa de captura Que consegue Fazer a passagem De 60Hz 120Hz Mas a gente já viu aqui Mas a gente já viu aqui Nas informações aqui atrás Da LG Ela tem um input port HDMI Um resolution input De 4K Certo? 60Hz 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 Estou aqui Estou lendo aqui na caixa Vou deixar aqui Pra vocês verem O HDMI Out Ela Tem uma resolução Loop Out De 4K Também 60Hz O tipo de captura Dela A porta É USB-C Então A gente vai usar no USB-C A resolução Da Da Placa de captura É 1080p 60Hz Então a gente já sabe Que ela não roda A 120Hz Ela não roda A 120Hz Era a nossa preocupação Por quê? Porque a gente comprou O monitor Da LG Ultra Green Certo? De 180Hz 24 polegadas 1ms Mas Como a gente não vai jogar No 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 PC No computador No Xbox A gente já tem A resolução Em 120Hz Que é o máximo Que ela consegue A gente já não usa O máximo Do nosso monitor Beleza? Mas Quando a gente for Fazer as capturas A gente vai ter que Cair um pouquinho Mais ainda Voltar a jogar 60Hz Era isso que eu não queria Já é um ponto Negativo Dessa placa Ela não roda Em 120Hz Tanto em 4K Como em Em 1080 Ela não roda Em 120Hz É aí Que era a gente Tirar da dúvida Na hora de adquirir A compra Para ver Se Tem alguma marca Dela Se Tem a passagem Além De ter a captura Em 120Hz Pessoal Para poder fazer a passagem Ela tem a passagem Também em 120Hz Eu não sei Se ela Dá A questão De capturar Em acima De 60Hz Eu acho Também Que não é Para quem Vai começar E não liga Muito para a situação Não tem um monitor De 60Hz De boa Ela vai servir Tranquilamente Agora Para quem já tem Uma máquina melhor Um monitor melhor Não é justo Não compensa Você tem um monitor De 180Hz O Xbox Configurado Para 120Hz E você jogar Em 60Hz Certo Então Já fica aí Vamos dizer Um ponto negativo No D-Mais Aqui Ela é compatível Com Windows 8 10 11 Compatível Com OBS Studio XSplit Pod Player Quick Timer Player E entre outros Quais são as outras Informações Que ela tem Ela tem O Audio Input Audio Output Formatos de Vídeo MGPG E o IGU Y2 Eu falo em inglês Eu vou confundir As vezes Tá cara E toda embaladinha Bonitinha Certinha E aí Vamos tirar aqui A meninona Ó Tiramos ela aqui Aqui está ela Toda Toda Embaladinha Ó Toda embaladinha Bonitinha Da O Green Placa de captura Da O Green O que é que vem Mais aqui Vamos Espera aí Que a gente tira Aqui Ó Aí ela vem Aqui o pacotinho Aqui dentro Embaixo desse É Vem o O A gente vai ver Aqui também Acho que é o cabo Aí vem os adesivos Tem outro cabo Aqui Certo Aí vem também Aqui O manual Coisa da O Green Certo Manual também Aqui Tá vendo Que a gente vai Estar tirando Eu vou botar aqui Mais nada Na caixa Eu Esquece de deixar o like Certo Deixa seu comentário A gente faz esses vídeos Aqui porque a gente gosta Eu gosto de estar gravando esses vídeos A gente compra aí Pra poder ter um conteúdo A gente ter uma conversa A gente resenhar Eu realmente tiro meu tempinho aí Pra poder estar fazendo esses vídeos Porque eu gosto Então quem puder dar uma Uma fortificada valorizada aí Certo O intuito aqui não é fazer grana não É realmente fazer pro hobby Certo Tem trabalho o dia todo Aí quando tem um tempinho A gente joga A gente faz um box Que isso que a gente gosta É isso que a gente quer Que a gente tá feliz E quer ver você feliz também Vem com as chaves Então vamos lá Beleza Já fiz a propaganda Mas ó Deixa o like e compartilha Porque tem gente que tem dúvida De comprar Você não sabe o tanto de pessoas Que precisam de vídeos desses aqui Pra poder adquirir e fazer uma compra Certo Então vou deixar aqui Ela aqui de ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho A placa de captura Dá o green E aí aqui agora Certo Eles tem vários tipos de produtos Aqui está A placa Ó Paty Dá o foco Paty dá o close Na em mim não Paty é nela Ela é a protagonista Dá o foco nela Que é ela Pessoal Ela é mais ou menos Do tamanho Ó Tá vendo aqui Um palmo Um palmo meu aqui Que não é grande Tá vendo Ó Ó O tamanho dela Ó De um palmo Ela é menos do que um palmo Podem ver Ó Menos do que um palmo E aqui É O cabo HDMI Cara Agora Será que é um cabo Deixa eu ver aqui Eu não sei se é Ultra Ride Speed Tem que ver depois Não diz aqui não High High Speed High Speed Não vai dar pra poder pegar Aqui também Se vocês enxergarem isso aqui Podem trabalhar na NASA Porque aí o olho de vocês é de águia Nem águia enxerga isso assim Então tá aqui Vem o cabo HDMI Aqui o outro manual em japonês Quem falar em japonês Lê aí Dá o zoom Quem Quem Lê isso aqui Traduzir aqui Deixar aí nos comentários Vai ganhar um prêmio Dá pause O desafio Do esse vídeo Quem chegou até aqui O desafio desse vídeo É dar zoom Nisso aqui E deixar nos comentários O que é que significa aqui Já em português Ou em inglês Beleza É o desafio do vídeo E o prêmio Surpresa Mas O último vídeo aí Vou deixar Parte o card Do último vídeo Do Unbox Do controle Do controle Da GameSir O G7S E agora Falei bonito Teve Teve Premiação Aí Desafio dentro do vídeo Aí Então quem chegou até aqui Não esquece não Beleza Vamos lá A placa de captura Ela tem Entrada HDMI In E Saída HDMI Out Certo Out Tem o cabo de alimentação Que é USB-C E aqui na frente Ela tem Pode gravar diretamente Viu pessoal Tanto Microfone E Como Fone Ouvi Dela Mesmo Então Interessante Isso aqui Dela Certo Show de bola Pessoal A gente tem ideia Eu nem liguei ainda Essa placa Nem sei se está funcionando É O unboxing aqui Acabou de chegar O tempinho que eu tenho A gente já está fazendo Então O cabo HDMI E o cabo C Está na mão Beleza Corta E Pathy Corta isso aí Pelo amor de Deus Pathy Isso aí A gente vai trazer aí agora Na No próximo vídeo Beleza Então galera Bora aqui Nós estamos No Já ligado Na placa de captura Certo Da Alguin Não tem mistério A gente já fez o unboxing Não tem mistério Certo A placa de captura Você vai Pegar O cabo HDMI A saída do cabo HDMI do Xbox Vai Na entrada HDMI In Para poder jogar o sinal E o cabo Na outra saída Out HDMI Out Indo para O monitor Não tem mistério Primeira ressalva O que a gente já Falou mais cedo A placa Ela tem A limitação Sim Do 60 Hertz Certo Então já foi uma desvantagem Para a gente Nesse caso Porque o nosso Xbox Ele tem capacidade De dar passagem De 120 Hertz E o nosso monitor Também tem Para aceitar 120 Hertz Ou até mais 180 Hertz Então a gente já fica Limitado Se a pessoa Ela foi exigente Com essa questão Já Já deixo aqui O ponto negativo Para esse aspecto Para mim Eu já teria visto Como um ponto negativo Se eu soubesse disso Eu não Não compraria Essa placa Mas vamos lá Para o outro ponto Para saber Se essa placa Realmente Eu fiz vários testes Porque é assim Galera O que acontece Eu vou entrar Na configuração Aqui do Do Xbox Certo Primeira coisa Que eu percebi Para poder Vocês conseguirem Streamar Aí No OBS Vocês não Podem deixar Aqui Nos Hertz Em 120 Ele vai aceitar Você deixar Em 120 Hertz Porém Porém Você tem que deixar A saída Do Xbox Em 60 Hertz 1080 Porque Senão Ele vai dar Conflito Lá no OBS Quando você Configurar Ele Para poder Transmitir A saída Em 120 Hertz Ele vai ficar Um pouco Serrilhado Então Você tem que Deixar 1080p 160 Hertz Certo Então Fica Aqui Essa Ressalva Não sei Se vocês Estão Conseguindo Ver Aí Mas Eu vou Botar Aqui Display Para ver Se vocês Conseguem Ver Tá vendo Aqui 60 Hertz Tem que Deixar Em 60 Hertz As Outras Configurações Aqui Quem Quiser Tem Tem Uma Ideia Tem Mais Vídeos Aí Que A gente Pode Estar Deixando Algumas Explicações Mas Esse Aqui Não É O Intuito Beleza Vamos Lá Para Você Vê Que Fica A Qualidade De Imagem Muito Boa Não Tem Problema Nenhum Em Relação A Isso Daí Certo Só Que Aí Tem Um Outro Problema Configurações De Computadoras Para Computador Hoje Em Dia Galera Para Poder Fazer As Lives Eu Utilizo Um Notebook Da Acer O Aspire Ou Aspire Não Sei Como É A Pronúncia Certa Galera Aspire Aspire 5 Certo Ele É Um Processador Ryzen Da Série 5.000 O Ryzen 7 E A Placa De Vídeo Dela Placa É A 1 AMD Radeon Graphic Então Ela Não É Muito Boa Então Já Fica Minha Resalva Aqui O Que Eu Vou Mostrar Para Vocês É A Configuração Cara Eu Passei Dois Dias Praticamente Não Vou Dizer Dois Não Mas Um Dia E Meio Para Poder Reconfigurar Para Deixar O Meu Computador Melhor Na Situação Para Poder Rodar Na Essa Placa E Sem Travamento Na Twitch É Muita Coisa Para Configurar Então É Uma Coisa Muito Pessoal Então O Que Eu Vou Deixar Aqui Fica Claro É Para Configuração De Um Notebook Asprime 5 Processador Ryzen Da Série 5000 Ryzen 7 Uma Placa Gráfica AMD Radeon Graphics Certo Ele Tem 12 Giga De RAM De Antemão A Primeira Coisa Que Vocês Devem Fazer É Se Você Não Joga No PC No Notebook É Vim Aqui Nesse Game Mode 7 No Modo De Game E Vocês Precisam Desabilitar Aqui Já Que Vocês Não Vão Utilizar Ele Para Jogo Você Vai Usar O Xbox Para Jogar Não Tem Necessidade Porque Eu Percebi Que Dá Conflito Dá Mais Travamento Isso Pelo Menos Para Essa Configuração Possa Ser Que Outra Máquina Que Você Tenha Não Precise Desabilitar Isso E Aí Já Outro Outros 500 Beleza Então A Primeira Coisa Que Vocês Devem Fazer Aqui Outra Situação Vocês Devem Colocar O OBS Studio Não Esqueçam Em Modo Vocês Devem Botar O OBS Studio Em Modo De Reprodução Administrador Certo Eles Precisam Abrir Com Administrador Também Para Não Dar Conflito O Teste Que Eu Estou Fazendo É Com A Web Can A We Can Eu Percebi Que O Notebook Ele Roda Mais Pesado Com O Ion Eu Vou Puxar Mais Essa Câmera Para Cá Para Puxar Para Cá Para Poder Mostrar Para Vocês Você Vê Que A CPU Aqui Sem Transmitir Ela Está Rodando Aqui A 0.806 Certo Eu Vou Deixar As Configurações Direitinho Lembrando Que Na Placa Da Alguin Venham Eu Vou Deixar Eu Vou Pegar Aqui Eu Mostrei Para Vocês Aqui Ela Vem O Manual Certo Deixa Eu Alinhar Aqui Eu Vou Abrir A Placa Aqui De Novo A Caixa Lembrando Para Vocês A Configuração Dela E Aí Vocês Também Podem Achar Na Internet O Manual Da Configuração Mas Esse Manual Aqui Ele Explica Como É Que É Essa Instalação Certo Esse Manual Que Não Sei Se Vai Dar Para Vocês Verem Dá Para Poder Configurar Por Aqui Claro Que Eu Vou Deixar Aqui Agora Mas Quem Não Quiser Certo E Lembrando Que Também Tem O Manual Dela Que Vem Explicando Toda A Situação Aqui Não Sei Se Dá Para Ver Tudo Beleza Então Se Tiverem Dúvida Do Que Eu Vou Explicar Aqui Vocês Podem Estar Conferindo No Manual Não É Problema Eles Já Fizeram A Questão Toda Pensada Deixa Eu Voltar Para Lado De Cá Então A Parada É O Seguinte Primeira Coisa Que Vocês Têm Que Fazer É Adicionar Certo Vim Aqui No Unifonte E Vai Ter Que Adicionar Um Dispositivo De Captura De Vídeo Eu Já Adicionei Quando Vocês Adicionarem Vai Abrir Aqui Né Eu Já Nomeei Com Green Capture O Green Capture Certo E Aí No Manual Já Diz Que Você Tem Que Deixar Eu Botei Aqui Desativar Quando Não Estiver Visível Foi Para Fazer Um Test Para Quando Eu For Mostrar O Navegador Alguma Coisa Para Ver Se Ela Não Fica Ligada E Não Pesar Tanto No Recurso De CPU E Placa Gráfica Para Não Ficar Travando Nas Lives Certo Então Essa Aqui É A Configuração Que Eles Exigem Que Tenham Precisa Ser Resolução Do Tipo De FPS Personalizada A Resolução Precisa Estar Em 1920 A 1080 Eu Coloquei Ela Em 720 Mas Não Gostei Não Achei Legal Então Quem Quiser Tentar Depois Se Pode Dar Uma Testada Eu Testei Não Gostei Muito Da Qualidade De Saída Ela Roda Em 60 FPS 1920 A 1080 60 FPS E Eles Exigem Que Aqui No Formato De Vídeo Seja Essa Y U Y 2 Certo Y U Y 2 Lembre Que A gente Fala English Beleza O Espaço De Cores Padrão Intervalo De Cores Padrão E Detectar E Detecção De Burfer Automática No Demais Deixar Captura Apenas O Áudio O Resto Aí Você Deixa Do Jeito Que Tá Certo Não Tem Muito Segredo Nessa Questão Agora Primeira Primeira Dica Que Eu Deixo Para Vocês Galera Quem Tiver Um Computador Mais De Mediano Para Baixo Né Deixe O Mínimo De Fonte Possíveis Aqui Para Poder Não Consumir Muito Da CPU Certo Porque Depois De Vários Testes Eu Descobri Que Quanto Menos Fonte Você Tiver Mix De Áudio Melhor Para Quem Tem Uma Placa De Uma Máquina De Moderada Para Baixo E Olha Que Minha Máquina É Nova Pessoal Comprei Esse Ano Mas Os Hardware Acabam Interferindo Você Sabe Que Para Rodar OBS Exige Principalmente Em Transmissão Veja Que O CPU Está Rodando 1.1 Agora Estou Ativado O Fil Mora Que Estou Fazendo A Gravação Da Tela E Vamos Aqui Para Configurações Como Foi Que Eu Fiz Para Deixar O OBS Para Transmitir Na Twitch Em 1920 A 1080 60 FPS Depois De Muito Sacrifício Eu Quase Que Desistia Porque Travava E Eu Tenho A Minha Sontes Aqui Eu Tenho Para Mostrando Lá O Spotify Tocando Os Sons Da Stream Lab Da Tweet Sound Os Sons Alerts O Meta Do Live Pix O Som Do Live Pix O QR Code Do Live Pix A Fonte Da Música No Spotify O Overlay Da Webcam E O Overlay Que Tem Também Aqui Tudo E Tem Também Webcam Que Agora Não Estou Utilizando Porque Estou Usando Aqui Para O Filmora Que Está Gravando A Tela Então Dá Uma Pausa Certo E Presta Bem Atenção Agora Nessas Configurações Aqui O Perfil Que Eu Fiz Para Poder Conseguir Rodar Nessa Máquina E Deixar As Configurações Boas Certo Em Geral É Isso Aqui Não Teve Nenhuma Mudança Drástica Depois Vocês Dão Uma Pausa Certo Aqui Eu Não Mudei Nada Mas Para Quem Quiser Seguir O Padrão Certo Tem Muitas Coisas Aqui Pessoal Que Foi Pesquisando Que Foi Buscando Na Internet Para Poder Conseguir Deixar Isso Aí Aparência E Vamos Aqui Para Transmissão O Que Foi Que Observei Para Deixar A Máquina Mais Leve Eu Observei Que Quando A Gente Conecta A Conta Da Tweet E Ele Abre Aquelas Fontes Que Você Pode Estar Fazendo Um Site Fazer Por Aqui Eu Percebi Que O Processamento Fica Mais Pesado Então Nos Meus Testes Eu Optei Em Entrar Só Com A Chave De Transmissão E Não Entrar Com A Conta Conectada Isso Para Os Requisitos Que Eu Tenho Da Minha Máquina Certo Então Fica Uma Dica Que Dica Importante Dica Importante E Depois Quem Puder Faça Os Testes Também Porque Foi O Que Eu Obtive Aqui Com Indico Para Pelo Menos Para Questão Da Tweet Saída Muito Importante Vocês Vão Deixar Aqui Avançado Pessoal Lembrando Que Esse Tutorial Aqui É Só Para Transmissão Meu Interesse Não É Para Gravação Não Faço Gravação No OBS Eu Faço Gravação Pelo Filmora Que Eu Acho Mais Leve Beleza Então As Configurações Que Eu Fiz Para Transmissão Foi Deixar A Faixa De Áudio Na 1 E A Faixa De VOD Na Twitch 2 Isso Para Quem Tem Interesse Para Quem Já Sabe Transmitir Entende Para A Questão De Faixa De Música Para Não Estar Tomando Strike Por Contra Dos Direitos Autorais Da Música E O Mais Importante Isso Que Vocês Também Podem Estar Fazendo Teste Observem Em Qual Modelo Em Qual Encode Sua Máquina Ela Desempenha Melhor Se É Pela Placa De Vídeo Que É Essa Da AMD Lembrando Pessoal Que AMD Ela Sempre Tem Mais Dificuldade Para Essa Questão De Transmissão A NVIDIA Ela Sempre Foi Melhor Para Eu Tinha Um Outro Notebook Fazer Transmissão Era Muito Melhor Então AMD Ela É Mais Chata Para Essas Configurações É Tanto Que Mas Na Minha Máquina Minha Configuração Eu Percebi Que É Melhor Deixar Mesmo Minha Placa De Vídeo Sendo Mais Fraca Eu Optei Deixar Na Placa Porque Quando Eu Deixo Pelo Processador Minha Máquina Aumentava Muito Como Eu Uso A Webcam Pelo Pelo Willion O Processamento Subia Para CPU Ia Para 20 30 E Aí Na Live Começava Travar Então É Essa Suggestão Que Eu Dou E Aqui O Mais Importante Foi Quando Eu Vi No Tutorial Lá Para Questão Da AMD Certo Quem Puder Seguir Eu Cheguei A Colocar 6.000 Aqui 4.500 Aí Eu Fiz Alguns Testes Quando Eu Fazia Live Para Saber Se Estava Tendo Algum Erro Que Tem Como Você Olharem Se Live Tá Tendo Alguma Incompatibilidade Eu Fui Observando Isso Daí Certo Então Eu Deixei O Padrão CBR No Controle De Taxa Taxa De Bits Eu Vi Que Ficou Bem Padronizado Em Live De Meia Hora 30 40 50 Minutos Uma Hora Ela Não Teve Instabilidade Isso Aqui Também Na Twitch Tem Viu Galera O Intervalo De Keyframe Keyframes 2 Segundos Outra Coisa Importante Pra Quem Tem Uma Máquina Da NASA Deixa Lá Em Qualidade Ou Equilibrado Eu Observei Quando Eu Botava Equilibrado Qualidade A Minha Máquina Ela Rodou Mais Pesada Então Optei Em Deixar Em Velocidade E O Perfil Ride E Muito Importante Os Frames Máximos Antes Estava 3 Aqui Por Padrão E Aí Por Dica Do Pessoal Eu Coloquei 1 Na Na Qualidade Da Live Não Sei Se é Impressão Mas Fez Diferença Se Alguém Tiver Alguma Dica Se Eu Posso Estar Alterando Mas Eu Não Quis Nem Mexer Mais Mas Essa Que Foi A Linha De Código Que Deu Certo Porque Minha Live Antes Mesmo Com Essa Placa Ela Tava Uma Qualidade Um Pouquinho Feia Tava Serrilhado E Aí Com Alguns Ajustes Acabou Melhorando Beleza Então Fica Aqui Essa Primeira Parte Em Áudio Não Teve Não Tem Muito Segredo Deixa 48 Hertz Estéreo Certo Não Teve Muita Mudança Aqui São Configurações Pessoais Suas Eu Já Deixo Configurado Para Poder Lá Na Fonte De Mix De Áudio Já Saí Do Meu Da Minha Real Tec Na Verdade É O Microfone Do Astro A10 Eu Uso Também O De Mesa Do Bright E Lapela Certo Que Algumas Configurações A Qualidade De Som Também Fica Muito Boa Certo E Lembrando Deixar Também A Interface De Áudio Digital Da Placa De Captura O Green Para Poder Vocês Enviarem O Áudio Para Live Certo Porque Senão Ela Não Vai Tem Gente Ensinando Na Internet Para Poder Monitorar O Áudio Enviar Eu Achei Que A Máquina Fica Mais Pesada Então Não Tem Necessidade De Ficar Monitorando Eu Optei Por Aqui E Mandar Pela Própria Fonte Certo E No Demais Não Tem Muito Segredo Na Parte De Vídeo Que Aqui Foi O Consegui Achar Uma Configuração Onde Meu Computador Conseguisse Rodar Em 1920 1080 E Ter Também Saída De Escala De 1920 A 1080 60 FPS Que É O Que Todo Mundo Deseja Que Quer Entregar Um Streaming De Qualidade Porque Eu fico Chateado Porque Às vezes A Pessoa Que Vai Assistir Ela Decide Se Ela Vai Querer Assistir Lá Esse exemplo Mas Eu Tenho Uma Obrigação Como Streamer Tentar Entregar A Melhor Qualidade E Ele Decide Pela Qualidade De Internet E Tudo Lembrando Outra Coisa Viu Que Em Relação A Essa Saída Aqui Do Atach De 5500 Pessoal Eu Deixei Isso Aqui Porque Minha Internet É De 1 Giga Então Não Tem Problema Não Tem Gargalo Só Para Deixar Claro Isso Daí Certo E Aí Vamos Aqui Para O Avançado Outra Coisa Que Observei Antes Eu Deixava Aqui A Prioridade De Processo Normal Assim Normal Eu Percebi Quando Eu Deixo Prioridade Do Processo Alta Minha Máquina Ela Conseguiu Entregar Uma Qualidade Melhor Nas Lives Certo Outra Coisa Também Não Coloquem Aqui Incompleto Pelo Menos A Minha Máquina Eu Percebi Que Inlimitado Ela Também Processa Um Pouquinho Mais Leve Certo No D Mais Aqui Não Tem Nada Que É Outra Coisa Aqui Ativar A Aceleração Por Há Do Navegador Interessante Isso Aqui Eu Não Sei Se Isso É Interfere Que Eu Estou Percebendo Sabe O Que Na Minha Máquina Quando Eu Vou Abrir Um Browse O Para Poder Acessar Um Site Principalmente Para Ver Uma Outra Live Vou Dando Uns Gargalos Na Live No Computador Não Sei Se Isso Pode Depois Interferir Certo Então No D Mais São Essas Configurações Que Eu Deixo Para Vocês No Outro É A Questão De Mix De Áudio Aí Vai Ter Configurações Aqui E O Que Eu Percebi É Justamente Isso Tentem Deixar O Mínimo De Fonte Possíveis Para Poder Sua Máquina Rodar Mais Leve Certo E Aí Quem For Fazer Os Testes Faz E Deixa Nos Comentários O Que Vocês Acham Sugestão Rodrigo Dá Para Poder Melhorar Isso Porque Cara Quem Trabalha Com Essa Parte Sabe O Trabalho Que Dá Porque Você Tem Que Abrir Uma Live Fazer O Teste Volta Desliga Volta De Novo E Dá Erro E Travamento E É Isso E Aquilo Então Quem Sabe Sabe Eu Vou Eu Vou Abrir Aqui A É O FC 25 Para Ver Se Vocês Conseguem Ver Aí Já É Pela Placa De Captura Certo Lembrando Aqui Já É A Placa De Captura É Da O Green Não Esqueçam Disso Certo Aqui Foi Um Jogo Que Eu Já Deixei Para Ficar Fazendo Teste Eu Fiquei Deixando A Máquina Jogar Eu Vou Botar Em Tela Cheia Lembrando Que Esse Modo Aqui Tela Cheia Ele Não Fica Numa Qualidade Top Que O De Saída Lá Que Ele Vai Jogar Um Pouquinho Melhor Certo Então Pessoal Posso Ser Que Deja Dando As Engasgadinhas Aí Por Conta Que Eu Estou Gravando A Tela Então Lembrando Que O O O O ele puxa exacerbadamente de recurso, tanto de processador como de parte gráfica mas posso dizer pra vocês pra quem está começando pra quem está começando vale a pena sim, vale a pena sim começar com a placa da Ugreen ela entrega não tem muito problema eu acredito que minhas limitações aqui é por conta da minha máquina e o OBS em configurações por ser da AMD por ser nesse aspecto aí certo? beleza? então agradeço pra todos que chegaram até aqui